Com 10 competições, dentre elas 6 locais e 4 nacionais, a Federação Amapaense de Karate já definiu o calendário de atividades deste ano. O primeiro evento será o Campeonato Amapaense de Catar, individual e por equipe. Os treinos iniciam no dia 25 deste mês. Depois do carnaval, a gente vai começar os treinos leves, porque o pessoal está voltando agora de férias e tudo isso. Aí depois de um mês, mais ou menos um mês, a gente vai começar a puxar pesado mesmo, que é para a gente elevar o nível técnico e corrigir algumas coisas que estão faltando, como a gente está voltando agora. A gente perde um pouco da mobilidade, do condicionamento físico. Entre várias edições que serão realizadas nos circuitos estadual e nacional, destaque para a segunda edição do Open no Meio do Mundo. O evento está marcado para o dia 25 de novembro, com participação de equipes de diversos estados. Estamos aí com toda uma estrutura, onde o técnico da Federação estará preparando esses atletas para o brasileiro, que vai ocorrer em julho, infantil juvenil, para o brasileiro adulto, que vai ocorrer também em Fortaleza, e para o curso de Karate que vai ter aqui, e o campeonato de Karate que vai ter agora já, no início do mês de abril, aqui no estado da Amapa. Então a Federação está cheia de programação e a gente está trabalhando toda essa parte burocrática da Federação, que são os papéis, para que a Federação esteja em dias também, com a Receita Federal e também até mesmo aos órgãos de entidade. Atualmente, a Federação Amapaense de Karate tem clubes filiados e mais de 100 atletas em atividades em todo o estado. Enquanto os treinos oficiais ainda não chegam, estes esportistas já se preparam para se sair bem em cada competição deste ano. O Karate, além de fazer o trabalho aeróbico, o trabalho de fortalecimento, ele coordena também o equilíbrio e o controle, tanto de força como também o controle emocional, de manter o condicionamento físico adequado para quem mantém o esporte com uma certa frequência. O Karate, além de fazer o trabalho aeróbico, 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 o trabalho aeróbico aeróbico, o trabalho aeróbico 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 aerób